Fala, Geraldo. Não, impossível isso. A Isabela não tá na gravadora porque eu deixei ela trancada no quarto. Claro que eu sei o que eu tô falando, idiota. Eu pedi pra um chaveiro ficar lá e me avisar se caso acontecesse alguma coisa. Mas pode deixar que eu vou dar um jeito. Parabéns. Oi? Você canta muito bem. Não precisa ser falsa, Isabela. Fica na sua que eu fico na minha. O Geraldo descobriu que você tá na gravadora. Ai, lasqueira. Quer dizer, quisei isso. E agora o que eu faço? Sei lá. Gente, eu preciso ir no banheiro. Lascou tudo. Seu tio Geraldo ficou sabendo que eu tô aqui na gravadora. Presta atenção no que eu vou te falar, Marina. Eu preciso sair imediatamente desse quarto. Eu sei. Por que você acha que eu tô tentando? Se não dá pra sair pela porta, eu vou sair pela janela. Como é que é? Eu vou sair pela janela e assim que conseguirem abrir a porta, você vai falar pra todo mundo que eu já saí daqui faz um tempão. Você não coloque os pés pra fora da janela. Ih, olha lá, Marina. Estão conseguindo abrir a porta. Vai ver. Jura? Aham. Ai, bendito seja o senhor. Não, não tão abrindo porta nenhuma. Você enlouqueceu. Por que você tá tão preocupada com ele? Aconteceu alguma coisa que ele não pode te ver? Ah, sabe o que que é? É que ele não é uma pessoa muito boa. Apesar de ser meu tio. Não entendi. É que ele não quer que eu entre pra banda, Felipe. Sua mãe sabe que você está aqui? Não. Não.